Um dia eu senti um desejo profundo Quer me aventurar nesse mundo Onde o mundo vai dar Saí do meu canto na vera do rio E fui pro convés de navio Seguindo nas ondas do mar Pissei muito porto de língua estrangeira Amei muita musa solteira Fiz muita cantiga por lá Parei cotilera, geleira, deserto O mundo pra mim ficou perto E a terra parou de rodar Com o tempo foi dando uma coisa no meu peito Um aperto difícil de a gente explicar Saudades não se vende que é Tristezas não se vende que é Voltar disso a tese em querer te chorar Oi Angústia de luz se entender E o pédio que a gente não crê Anseio de todos quiserem voltar E o pédio que a gente não crê O Nô-rô-rô-rô-rê, néia O Nô-rô-rô-rô-rê, néia Né-não, néia Leia e Bá-ba-dê Leia e Bá-ba-dá Leia e Bá-ba-dê Pissei em muito porto de língua estrangeira Amém, montamos a solteira Fez muita cantiga pular Parei com gelera, gelera e deserto O mundo pra mim ficou perto E a terra parou de rodar Com o tempo foi dando uma coisa ao meu peito Mas perto difícil de a gente explicar Saudades não servem de quê Tristezas não servem por quê Vontades a tese em querer de chorar Angústia de não se entender E um tese que a gente não crê Anseio de todos quiserem voltar Juntei umas travas no saco de pana Telegrafei brama humana Dissendo que havia chegado Agora entendi por que o mundo dá voltas Quanto mais a gente se solta Mais fica no mesmo lugar Música 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 Música